Colegas vereadores, distinta plateia que nos assiste aqui, em especial, que está aqui na sala ao lado do nosso coronel Jefferson Schmidt, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, amigo de caserna, árbitro de futebol, árbitro da Liga, federado, gente boa, que está hoje aqui conosco nos prestigiando nesta tarde, ao nosso amigo da imprensa Alexandre Gonçalves, ao eterno vereador Brásson Carlos, que faz presente aqui, a todos que nos acompanham aqui nesta tarde, muito boa tarde, a todos que nos assistem em casa, muito boa tarde. Primeiramente, gostaria de falar para o vereador Iens, que desde o ano passado nós temos uma empresa, Iens, que eu falo sempre nesta tribuna, que a mesma empresa que está desassoriando o Rio do Texto, o Rio Pomerode, gostaria de fazer o desassoriamento do Ribeirão e Topava. Por quê? Porque nós sabemos que a tubulação lá está assoriada, tem muita areia, muito barro que está trancando a saída dos próprios esgotos, enfim, e águas que vêm de vários loteamentos, de todas as ruas que fluem no Ribeirão e Topava. E ele gostaria de fazer o mesmo serviço que ele está fazendo no Rio do Texto, gostaria de fazer o Ribeirão e Topava totalmente gratuito pela prefeitura. Ele tira em troca da areia, em troca do material que ele tira, a pedra, a lama, o que ele tira, ele aproveita. E a prefeitura não tem gasto nenhum com isso, muito pelo contrário. O Rio volta, a sua calha é normal, ele volta para o leito normal e, por sua vez, as famílias deixam de pegar águas nas suas residências. Isso é um trabalho que nós poderíamos fazer em conjunto com a bancada do PSDB, com o líder do governo, com o Iense também, junto ao prefeito e à FAEMA, para dar autorização para o cidadão, porque ele tem autorização da Fátima. Ele só precisa do consentimento da FAEMA. Ele tem autorização da Fátima, mas para atuar dentro do município, ele precisa do consentimento da FAEMA para poder fazer o trabalho. A autorização ele já tem da Fátima, que é autorização legal, amparo legal. Então, precisamos trabalhar em conjunto para que seja desassoriado o Rio, para que esse trabalho seja feito ali, de uma vez por todas, e o Rio, sim, possa ser realmente voltar ao seu leito normal, à sua calha normal e, por sua vez, não acontecer mais com que as famílias tenham suas casas alagadas e, por sua vez, o Ribeirão saia da calha e venha, sim, entrar nas residências e nos comércios das pessoas, não só ribeirinhas, mas, sim, das ruas mais baixas da região da Itapalva Central. Toda a região da Itapalva Central, inclusive, podemos dizer Itapalva Norte, porque é 1º de janeiro e também faz parte da Itapalva Norte. E, depois, gostaria de parabenizar a todos os salva-vidas voluntários e do Corpo de Bombeiros Militar, que desempenharam um brilhante papel de veraneio em todas as praias do nosso litoral aqui, do qual todos nós vamos veranear, que seja qual praia for, todas elas tiveram a diminuição em afogamentos. Todas elas conseguimos reduzir o número de afogamentos no estado de Santa Catarina. Seja a praia de Gravatá, Navegantes, Penha, Armação, qualquer praia, Itapema, Balneário, todas as praias, esse ano, houve redução nos afogamentos. Então, quero parabenizar a todos os bombeiros militares, a todos os bombeiros voluntários, a todos que, sim, foram lá e trabalharam de salva-vida, estão trabalhando ainda de salva-vida, e realmente estão mostrando um brilhante trabalho. Com o maior prazer, Adriano. Concedo a parte ao vereador Adriano. Obrigado, vereador Zeca Bombeiro. Primeiro, registrar que o aparte, desde que concedido pelo vereador que está na tribuna, está no regimento. Fui questionado por um vereador antes, por causa que estava indo a parte a vereadores. Agradeço pela oportunidade, vereador, quando a V. Exª fala do desassoreamento, precisamos agilizar agora com os novos secretários, agilidade na licença lá na FAEMA, para que a Secretaria de Serviços Urbanos possa, de fato, colocar nas programações a execução desses desassoreamentos. E aí trago na oportunidade, a V. Exª falou da região norte, mas não poderia aqui também esquecer que desde 2013, eu tenho reivindicado aqui, das proximidades do Clube de Cássio Tiro Velha Central até o final da rua José Reuter, lá próximo ao Morro do Encano, toda a extensão daquele verão, há muitos anos não se faz a limpeza. E a cada enxurrada que dá, são inúmeras residências, inclusive lá a V. Exª tem seus amigos, tem os seus eleitores também naquela região, que sofrem. A V. Exª conhece também, na região da Velha Pequena, lá próximo da Leonora Stenger, Lourival Mojo, Antônio Benassi, enfim, todas aquelas ruas, Lourenço Mafra, É um Tideiro, todas essas ruas aí estão sofrendo, porque há muito tempo não se faz esse desassoreamento. Então, obrigado pela oportunidade de, nesse assunto de desassoreamento, poder também falar sobre aquela região. Mais um minuto para eu complotar, presidente. Concedo mais um minuto à V. Exª. Muito obrigado. Realmente, Adriano, você está de parabéns, tem certeza, quando eu falo do desassoreamento, que eu citei o Ribeirão Pomerode e o Ribeirão Itopalva, claro que o Ribeirão Garcia, o Ribeirão da Velha, também tem que ser contemplado. Nós temos que sim deixar com que essa empresa que não está trazendo ônus nenhum para o município, viu, Silvio? Não traz ônus nenhum, só traz bônus, porque, a partir da hora que dá qualquer enxurrada e a água não entra nas residências das pessoas, não só que moram em Ribeirinha, mas sim que tem as ruas mais baixas, com certeza estamos contemplando toda a comunidade brumenal. E é nisso que eu penso, Adriano. Você tem razão em contemplar toda a comunidade. E não custa também nós brigarmos juntos ao Ribeirão da Velha e ao Ribeirão Garcia, além de já estar sendo contemplado o Ribeirão do texto, como eu falei. Quero aqui, mais uma vez, elogiar o meu amigo comandando o 10º, batalhão da Polícia Militar, árbitro de futebol, Gerson, quero dizer para o senhor, viu, coronel, que estamos bem representados, meu amigo Gerson, amigo de caserna, bem representado o 10º batalhão com a vossa pessoa aqui. Meus parabéns pelo trabalho, pelo desempenho e sempre uma pessoa brilhante, espetacular como você é. O Plumenal merece ter comandantes assim também. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.